Fala aí galera, beleza com vocês? Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com mais Caliço Protocol Vamos continuar o game de onde a gente parou no primeiro vídeo A gente fez o primeiro vídeo a introdução do game Achei até meio maluco, mas interessante Vamos jogar mais um vídeo, vamos jogar mais uma parte dele aqui Vamos seguir de onde a gente parou Espero que vocês gostem, se gostarem galera Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo de compartilhar Deixa o like, porque o like é muito importante Ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas Então quem puder deixar aquele like, deixa o like aí para ajudar Compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E vamos lá galera, vamos seguir aqui com esse game maluco Vixe Pega uma saúde aí mano, isso Melhorou minha energia A saúde parece que você já toma ela automaticamente né Aqui, ok, beleza Vamos, vamos lá mano A gente vai ter que ir aqui mesmo Não tem outro local não Cara, eu preciso pegar remédio Eu estou muito O que é isso velho Que merda foi essa Olha que merda velho Minha energia foi toda embora de novo com essa porcaria Beleza, vamos lá Olhando bem olhado Se eu vou encontrar algum remédio Foi aqui que eu vim não Não vim daqui não Toma 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 O nome acertou Filho da mãe Já sei mais ou menos o que eu vim fazer aqui Estou quase morto Não tem remédio Minha situação aqui está complicada Já era Já era Cara, eu estou só um peito para morrer Tem que vir aqui em algum lugar Para ver se eu acho um remédio Caraca, mano Onde eu estou Nem sei onde eu estou Olha só que doideira Oh my lord Foi o jeito Peguei um pouco de saúde Maravilha Me dá alguma coisa a mais aí Rapaz Esse trem é muito louco, velho Beleza, eu não sei o que eu vou fazer aqui Não sei se eu vim daqui Acho que eu vim daqui, mano Ou não Não foi aqui que eu vim não, velho Vixe, cara Eu acho que eu vou ter que passar aqui Na miúda, mano Inventário cheio, cara Que remédio, velho Eu tenho que achar meu inventário Como é que eu faço com meu inventário aqui, velho Eu tenho um monte desse negócio aqui, ó Que que é isso? Soltar Isso Beleza, mano Nossa, maravilha Vamos lá Deixa eu ir na miúda aqui, velho Tem muito inimigo aqui Vou tentar chegar por trás, mano São três De matar a exa miúda, velho Sem que eles me verem Sabe? Vou tentar Eu consigo? Eu consigo? Vacilei, vacilei Vacilei, vacilei Não era Corre, corre, corre Vamos correr, velho Espere Vem cá Tá me ferrado Vai lá Dá nele Desgraçado Volta 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 Desgramado Não consigo Não consigo pegar ele por trás, não, velho Que que eu arrumei ali Ainda tem dois ali ainda Esse maluco aí, vim Vou tentar matar esse maluco aqui, vem Ixi, ele joga troço, velho Como é que eu defendo isso aqui? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Bem, mano, tem um fusível bem ali, cara, que eu tenho que pegar Já vi, já fui lá, já morri dez vezes lá já Vou tentar ir lá na miúda agora e pega esse fuzil, cara O que eu vou tentar fazer? Ah, já morriu, já morriu, né? Nossa, meu Deus Sobe, filho do capeta Calma, então Sobe aí, mano Sobe aí, velho Fio de puta, velho É, tava feia a coisa aqui Aí, o cara não corre É, tá bom O cara não corre É, tá bom É, tá bom É, tá bom É, tá bom Pega a saúde Pega a saúde, pega a saúde, desça aí Peguei um pouquinho de saúde, cadê o outro? Peguei munição, ok Vaza Sobe aí Sobe aí Vamos lá embaixo pegar aquele negócio, velho Meu Deus do céu, onde é que esse cara tá, velho? Cara, tem um fuzil Algum lugar aqui que eu vi Olha aqui, olha aqui Vixe, cadê ele? Tá vindo Ah, desgramado Vou lá em cima dele, então Vamos lá Nossa, velho Cê é louco, velho Como é que vem esses caras, mano? Bem, aqui tá, aqui eu posso usar esse fusível aqui Lá atrás tem um lugar que eu podia usar também, cara Deixa eu usar aqui pra mim, vamos ver Se reúna com o Elias, vamos lá Nossa, velho, tô só o Curecatinho, quase morto Tomara que não tem mais bicho aqui, não tem mais bicho aqui Eu tô ferrado, eu não tenho Minha energia tá zerada, velho Beleza Vamos vazar daqui, vamos ver o que a gente faz Caramba O Elias, pode me ouvir? Tô ouvindo, mano, tô ouvindo Mas como é que responde? Não faço nem ideia, velho Tô sem energia total, velho Desculpa por não responder Essas coisas encontram um caminho dentro aqui Realmente te enganando o lugar Podemos ainda chegar no chute? Sim, mas é uma força de emergência Então eu preciso ficar aqui e correr um manual Não se preocupe Eu posso chegar lá Eu estou ativando a gondola agora Ele vai te levar Use a gondola para alcançar a USM Alguma coisa assim Ok, onde é que é isso? O único ruim desse jogo, cara, que eu tô achando que ele não mostra o seu objetivo Você tem que adivinhar onde você tem que ir, entendeu? Essa é uma parte ruim O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos lá, vamos ver se é isso Segurança Troféu conquistado Segurança máxima, mano Será que eu tenho que ir aqui mesmo? Não, acho que é isso mesmo Não, acho que é isso mesmo Deixa eu vir aqui e ver esse aqui primeiro Pera aí Tem alguma coisa aqui Pera aí, pera aí, parceiro Deixa eu melhorar essa arma minha aqui Ok, então não dá não, vambora Não dá para comprar vida também não Dá não, né? Tô aqui, vambora Bora, velho, vamos pro B2 Nosso Deus Estamos esperando já, velho Nossa Pera aí Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Nossa Deus, acertou? Caraca Filho da mãe Pera aí Saúde, peguei Beleza De onde que eu vim, velho? De onde que eu vim? Já nem entendi o que eu vim aqui mais Vamos lá, vamos lá Acho que eu vim daí Tem alguma coisa verde aqui Nossa, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Nossa, estou precisando, vamos lá Por essa bagaça aí, velho Isto Vamos caçar mais alguma coisa aqui Que não vai não, né Beleza, vamos pra frente Então Pacote de baterias Beleza Guarda isso aí Não, coloca isso aí, velho Não é suposto que você pega isso aí, não Vamos aqui, ver o que é isso aqui Mesma coisa, né Porta trancada, mano E aí, eu vou pegar essa da bateria, acho que sim, né Eu acho que eu tenho que subir De alguma forma eu vou ter que subir Deixa aqui os fusíveis Lá Isto Vou ter que colocar os fusíveis Aqui, beleza, vou ter que pegar os dois Vamos voltar lá Eu vou ter que pegar os dois Eu vou ter que pegar os dois Eu vou ter que pegar eles Aquele outro maluco só fica no computador, né Velho, não faz nada Nossa, get ready for fight Mizerada 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 Não, me pegou Caraca, velho, tá difícil Tá difícil esse jogo Difícil pra caramba, mano Uau Muito difícil Tchau, velho, tá difícil A porta não se abriu até que o poder terminou Ela está acelerando Ficou para uma luta Vem, 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 maluco. Toma, toma. Opa, sobe. Para pra cima, maluco. Aqui em cima é melhor. Vai que você caiu, maluco. Sobe. Bola pra cima, maluco. Vai fazer esse maluco aqui em cima, vamos. Vinha, sobe aí, maluco. Sobe aí. Sobe, maluco. Vai lá pra cima, velho. Nossa, esse bicho aqui é difícil. Deixa eu correr daqui. Esse aqui é difícil. Vala, vala. Olha, você tá amado, velho. Engraçado. Bora, bora. Guarda o remédio aí, velho. Bora. Vamos lá pro outro lado, velho. Vamos campeonar aqui. Olha, esses bicho aí é difícil, hein. Ah, esse gramado não jogou, tá sem cara. Cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais um, tem não. Tem mais um, tem mais um maluco aqui, velho. Cadê ele? Ah, ele tá aí. Algum lugar aqui. Oh, aí tá. Ah, desgamado. Oh, é muito, cara. Vada, mano, vada. Vamos vada. A gente vai tá o outro. Toma o remédio, vai. Corre. Meu Deus miserável, ela tá vindo aqui. Nossa senhora. Corre, vada, 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 maluco, vada, maluco. Tá difícil aqui, velho. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ok, tá aí, hein. Corre, vada, 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 vada o que que eu tenho que fazer aqui, me fala, ta vindo, que ferrado aqui, meu deus malvado o cara está sem cabeça já, o maluco está sem cabeça, não tem mais remédio o que eu tenho que fazer, tem que achar remédio aqui, nossa deus, me dá saúde, isso me dá isso aqui, nada aqui, o que eu tenho que fazer agora, o cara falou, mano, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu esqueci o que eu tenho que fazer, na doideira aqui, sobe não, sobe não, é só descer o bicho daí, não, aqui eu não faço nada, então um pouco aqui, mano, o que eu tenho que fazer aqui agora, vamos descer, matei os bicho tudo, só foi sofrido, eu matei os misericórdia, nada aqui, vamos para o outro lado então, tem que ser lá, tem que ser nessas chaves aqui, oh, come on, oh god, misericórdia, entrando, esquadrão suicida atualizado, cara, estou sem energia já, velho, não vou fazer nada, nada, vamos subir, putz, grilo, ative os controles, ok, vamos ativar os controles aqui, aqui, Ah, cara, tem que fazer alguma coisa Vender Ok, comprar Será que dá pra comprar alguma coisa aqui agora? Dá Vou melhorar esse bastão, meu Eu bato muito com ele Beleza, beleza, beleza Contra-ataque Como é que é o contra-ataque? Após bloquear o último ataque de um inimigo com êxito Pressione o botão R2 para ativar um ataque abaixo Após bloquear o último ataque de um inimigo com êxito Pressione o botão R2 para ativar um ataque abaixo Ok Maravilha Vamos lá, vamos ativar isso aqui Pegue o elevador até a cela Ok Aqui embaixo não vai ser nessas portas, né, mano? Tinha algumas portas trancadas aqui Continua trancada Deixa eu colocar esse elevador aqui O ruim desse jogo, cara, é que eu achei nele Que ele não mostra o que você tem que fazer, mano Conservador de energia Nada aí Tá vendo? Eu não tenho uma... Pera, aqui eu não tenho nada que fazer mais não, mano Não é? Não tô vendo nada mais pra eu fazer aqui, ó Aqui vamos criar minhas armas Não tem nem elevador aqui Deixa eu descer então, vambora Tem que ser lá no outro lado mesmo Vamos Tem bicho lá Até que eu vou subir ou descer Bicho, descer, mano Oh my god Ai que merda Caraca, tá difícil, véi Tá difícil isso aqui Difícil pra Cacilda Vamos lá Gente, eu não tenho tiro, véi Não tenho tiro, mano Aquele do fogo lá me vê fácil, véi Eeeeh, miserável, larga Oh my god Oh my god Agora é só tu, mano Oh my god Oh my god Larga Tá faltando só tu, desgraçado Nossa, véi Tu morre que não morre que não morre aqui, mano Putz, esse grilo, véi Será que tem alguma coisa pra me dar? Tem nada assim miserento, véi Liberte o prisioneiro Onde tá o prisioneiro, véi? Não faço nem o prisioneiro aqui, não Eeeeh? Caraca, mano Onde estaria o prisioneiro? Não faço nem o prisioneiro Ok, mas onde é que tá esse prisioneiro, mano Caraca, véi Não faço nem ideia, véi Onde é que tá esse prisioneiro, não Como é que eu vou libertar o prisioneiro Se eu não sei onde é que ele tá Ah, aqui, ó E aí, mano E aí, mano E aí, mano Você tá um peido pra morrer, véi Morreu E aí, e aí Get me out of here What are you doing here? What the hell is going on? Did you know it was her? Is this who we're looking for? Yeah, it was Look, I just knew it was someone who could help us, right? And why would I help you? Well, look, I've been here forever Well, I've got all the information on this place And I can get us to the hangar, alright? Now you, you can call down a shuttle And he can fly it out Look, we can do this We just gotta stick together, alright? Thanks I'll take my chances A word of advice, though Don't trust him He's not what he seems Alert Emergency lockdown in progress Elias! I swear, Jacob I had no idea who she was I thought you knew everything about this place Yeah, I thought I did, too So what now? Now you're trapped in there until the cell docks Which means I can get on the tram But you can't I figure Look, it's okay I need you to go to waste processing, alright? Contact me once you're there Data transfer complete Wait What the hell is that? It's just a little something to help you out Just trusting the plan, yeah? I'll see you soon Beleza Beleza, beleza, beleza Daqui pra lá Eu vou ter que circular, né? Vou ter que Deixa eu pegar isso aqui Dani Nakamura Vou ter que sair daqui Mas vai ficar pro próximo vídeo, galera Vou parando aqui com esse vídeo Porque esse vídeo Esse jogo tá me dando canseira Ele é difícil, mano Nem sei se eu vou continuar com ele Ele é interessante Mas eu não sei se eu vou continuar Porque ele é muito difícil de jogar Eu tô ficando louco com ele aqui já Mas é isso aí Muito obrigado a todos Pela presença Galera, se gostaram Deixa aqui like O like ajuda muito Vocês sabem disso Deixa um like Se não for inscrito no canal Gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder os próximos E talvez a gente vê No próximo vídeo aqui, galera Um abração Fica com Deus Até lá É nóis